Irivaldo é aposentado e tem lutado há mais de 30 anos para conquistar a escritura do terreno onde vive com a esposa e os filhos há muito tempo mas devido a uma série de burocracias, esse sonho estava distante Agora, não esconde o orgulho e a alegria de ser o primeiro a receber das mãos do governador Rui Costa o documento Eu me sinto bastante satisfeito, bastante feliz, é um momento que todos nós esperávamos e a oportunidade chegou No último domingo do mês de março, a cidade de Salvador completou 466 anos de existência e para que essa data se tornasse especial na vida de centenas de famílias o governo do estado entregou vários títulos de terras urbanas aos moradores da região do bairro do Uruguai Daqui eu vou entregar títulos de propriedade de residência lá na cidade baixa, no Uruguai que é outra coisa espetacular, que a pessoa passa a ter o título, o documento da sua casa e portanto pode ficar em paz, que dali para frente ele tem regularidade Na ocasião foram entregues 780 títulos de terras às famílias que vivem nas regiões de Alagados onde ficam as localidades de Massaranduba, Joanes, Mangabeira, Uruguai e Novos Alagados O presidente da Casa Legislativa da Bahia, o deputado Marcelo Nilo, reafirmou a importância da parceria entre os governos estadual e federal Estamos aqui hoje para o governador Rui Costa entregar 731 lotes urbanos para que vocês possam dizer, essa casa é minha, esse terreno é meu Porque o sonho de qualquer cidadão é ter sua casa, é ter seu lar Obrigado 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 Obrigado